Bom dia pessoal, eu hoje vou estar fazendo uma demonstração para vocês do replantio do bosque de Calianda Celói. Existem várias maneiras de se fazer o replantio do bosque. Vocês podem estar fazendo planta a planta isoladamente ou simplesmente tirando todo o conjunto e fazendo o replantio. Bom, eu vou explicar para vocês, sempre relembrando, sempre que for fazer qualquer tipo de trabalho com a planta, o ideal é que vocês tenham sempre todo o material em mãos, substrato, ferramenta, arame, todo o material que vocês vão estar precisando para evitar de, por exemplo, ficar se deslocando, saindo da região de trabalho para procurar a ferramenta. Então o ideal seria sempre isso. Manter sempre o material de trabalho, sempre fácil para facilitar o trabalho de vocês. Bom, um dos motivos para eu estar fazendo esse replantio nessa Caliandra é que simplesmente o substrato já está muito compacto. Ele já não está segurando mais a umidade. Quando a gente faz a rega, a gente tem problema e a rega não está sendo suficiente para a planta, então a ideia é fazer o replantio para melhorar o vigor da planta e também melhorar a eração no substrato, para que as raízes tenham condições mais favoráveis para se desenvolver. Bom, esse bosque de Caliandra, ele já está comigo aproximadamente uns oito anos, né? É uma planta que ela está sendo trabalhada, não está pronta ainda, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela também, né? Ela está em cima de um suibã de cimento, né? Que é um vaso orgânico de cimento. Eu mesmo confecciono. A ideia vai ser fazer um falso replantio, desculpa, fazer um replantio e voltar novamente para esse mesmo suibã, tá? O que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar aproveitando o musgo, boa parte desse musgo nós vamos estar aproveitando. A gente vai fazer uma pequena poda, alguma poda de correção, para voltar novamente ao que ela era e a entrada de luz dentro do bosque. O conceito de bosque é muito relativo, né? Porque o pessoal fala assim, ah, mas o bosque, ele tem que ter as mesmas regras que o bonsai. Sim, de certa forma, sim. Mas se a gente começar a analisar pelo lado, vamos colocar, pelo lado naturalista, um bosque é um bosque. Ele não existe, assim, praticamente, uma regra geral para ele, né? Então a gente vai tentar fazer alguma coisa que fique agradável à vista, fique harmônico tanto na parte da copa, dos galhos, como também na parte de baixo aqui, olha. Entendeu? Então é preciso que faça um trabalho bem harmonioso, né? Uma coisa bonita. Não adianta, por exemplo, eu fazer um bosque. É um bosque de caliandras. Ele simula uma pequena floresta de árvores pequenas, né? De folhas pequenas, né? Então, eu procuro não misturar muitas espécies, né? Um bosque de caliandras vai ser só um bosque de caliandras. Eu não vou colocar um ficus ou um junípero aqui. O ideal é que quando vocês fizerem um trabalho desse tipo, evitem de misturar muitas plantas, muitas variedades, porque às vezes uma variedade, uma espécie, ela pode não combinar com aquele tipo de paisagismo, né? Por exemplo, a caliandra, todo mundo sabe que é uma planta nativa, é uma planta brasileira, é uma planta nossa. Então não combinaria, por exemplo, eu colocar um pinheiro negro aqui, ou um junípero. Como é que eu iria explicar o aparecimento do junípero num bosque de caliandras, né? Fica meio complicado. Não é proibido, mas também fica uma coisa assim meio fora de contexto, né? O que a gente pode também estar trabalhando é com alguns adornos, né? Vocês podem estar usando uma casinha comum, uma choupana, né? Ou uma outra também. Isso não é proibido. Na verdade, nada é proibido, né? Você tem que fazer aquilo que agradar os teus olhos. O grande problema é quando você leva o material para uma exposição. Aí você vai estar dando a sua cara a tapa, tá? O outro detalhe, o mesmo bosque, ele pode ser aramado sim. Normalmente, como se arama um bonsai. Isso não impede, porque a gente pode estar direcionando um galho para uma determinada posição. E com o arame vai facilitar esse tipo de trabalho. Bom, o arame não precisa falar com vocês, né? O arame, vocês podem estar trabalhando com o arame de alumínio ou o arame de cobre. O arame de cobre vai ser usado mais nas coníferas, né? Mas nas nativas, vocês podem estar usando o arame de alumínio, de acordo com a bitola do galho. A questão do substrato também é outra coisa que é bom ressaltar com vocês. Tendo em vista que o suiban é uma bandeja bem rasa, e nesse caso aqui é um suiban de cimento, então nós vamos ter um problema com a retenção de umidade, né? Então vai ser um bosque que, na verdade, ele seca muito depressa, né? Então a gente vai usar alguns artifícios, né? Na preparação do substrato, a gente vai usar alguns materiais que vão ajudar a reter um pouco mais a umidade do substrato. Como eu falei para vocês, eu tenho essa planta aqui já tem mais ou menos uns oito anos aproximadamente. Ela vem de muda, muda a partir de semente. Não tem nenhuma muda aqui de alporte. Mas eu tenho conseguido, através da rega, eu faço rega só uma vez por dia. Eu tenho conseguido manter a planta bem saudável. É questão de vocês pegarem a mão da rega, né? Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, ela já está bastante tempo nesse suiban, então já não está mais fazendo o trabalho, o substrato já não está mais fazendo aquele trabalho que deveria ser feito pelo excesso de raízes. Então o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar fazendo o replantio. Mas antes de fazer o replantio, eu vou aproveitar e mostrar para vocês, né? Vou retirar também alguns musgos que nasceram nela e me interessam. São musgos que eu consegui em alguns lugares que eu não consegui. O musgo, geralmente, é um... O musgo é o material mais difícil de a gente estar encontrando. Primeiro, o musgo que a gente vai usar no bonsai, o ideal seja o musgo que a gente coleta em local que tenha bastante sol. Porque o musgo de sombra, se a gente colocar ele no sol, ele vai morrer. Então esse detalhe é bom vocês estarem atentos também. E vocês não vão estar encontrando em qualquer lugar o musgo assim para fazer esse replantio. E outro detalhe também. A pedra, né? Muitas vezes eu gosto muito de trabalhar com pedra. E a pedra tem que condizer também com o ambiente, com o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Porque a formação geológica, muitas vezes, da pedra, ela vai depender muito do trabalho que a gente vai estar fazendo. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com esse tipo de pedra aqui, bem rústica. Porque ela, com o tempo, ela acaba tendo uma formação de musgo por cima dela que fica muito bonito e causa um efeito natural muito bacana também. Não adianta eu colocar uma pedra de rio, um seixo, num trabalho como esse, porque eu vou estar estragando o trabalho. Como é que eu vou explicar uma pedra lisa, de rio, numa paisagem como essa, numa floresta? Fica muito complicado. Então a escolha da pedra, ela é muito minuciosa também. O ideal é você procurar em trabalhar com uma coisa bem natural, uma coisa também que não chame muita atenção. Que também é outro detalhe, né? Na formação do bonsai, como no pedingue, o que interessa é o conjunto por inteiro. Se eu colocar alguma coisa que chame mais atenção do que o conjunto inteiro, eu quebrei a harmonia do trabalho. Então o ideal é que a gente tente fazer alguma coisa que fique harmônica. Desde o suibã até a confecção da planta, a escolha da planta. Se eu for colocar aqui, por exemplo, aquelas pedrinhas de decoração que se usa em jardim, aquelas pedrinhas muito brancas, eu vou estar estragando o meu trabalho. Porque aquela pedrinha vai estar chamando mais atenção do que o conjunto inteiro. Então tentem fazer alguma coisa bem harmoniosa. Na confecção de trabalho desse tipo aqui, o importante é que vocês tenham aquela sensibilidade de observação. Estarem sempre observando a natureza, vídeos, fotos, filmes, paisagens, onde vocês vão escolher algum lugar que vão passear. Isso é o importante. Um bosque não precisa ter um grupo de plantas. Ele pode ter apenas uma planta só, ou duas. A gente evita o quatro. Pela tradição japonesa, o quatro não é um número muito bem visto. É a morte, né? Então a gente evita o número quatro. Procura colocar sempre números ímpares, né? Mas não tem algum problema. Mas isso nós vamos ver futuramente, nós vamos estar vendo a respeito disso. De regras, de quantidade de plantas que podem ser colocadas num penzinho. Eu, se eu colocar, por exemplo, mil e uma plantas aqui. Como é que vai ficar? Quem que vai contar mil e uma plantas aqui? Quem vai ficar perdendo tempo e contando? Não dá, né, gente? Então, vamos usar o bom senso, né? Um bosque, geralmente, nós vamos usar no máximo, dependendo do suibã, dependendo do trabalho que for ser feito. Vamos colocar aí um número alto aí, 30 plantas, né? Eu tenho bosque com 19 pinheiros que está sendo preparado. É um pré-bonsai de bosque. São 19 pinheiros, né? Eu vendi para o Renato Bocabelo, lá do estúdio Bocabelo, dois bosques também, com aproximadamente 15 pinheiros cada um. É um bosque grande também, muito grande, muito bonito, por sinal. Eu não sou o artista da estimização, mas eu acredito que o Renato lá e o pessoal do estúdio vão fazer um belo trabalho com aquele meu bosque de pinheiro negro, tá? Bom, deixamos a propaganda de lado e vamos ao que interessa. Então, nós vamos estar fazendo aqui agora o replantio desse bosque de pinheiro negro. O que nós vamos estar fazendo? Nesse caso, essas plantas não foram amarradas. Eu vou tirar, vou mostrar para vocês. Bom, como eu disse para vocês, sempre que eu vou deixar de lado aqui para vocês acompanharem o meu trabalho. Como eu falei para vocês, o ideal, sempre que for trabalhar com a planta, é ter sempre um material fácil, para a gente não ter que estar se deslocando do local para estar procurando ferramenta. Eu vou mostrar para vocês que a facilidade para tirar, nesse caso, como essa planta não está amarrada, a facilidade para tirar vai ser muito grande. Vou deixar de lado aqui para tirar o suibã. Vou mostrar para vocês antes o suibã, né? É um suibã orgânico de cimento. Ele tem até, inclusive, alguns furos, que eu sempre faço alguns furos, que é tanto para ajudar um pouco na drenagem, como para amarração das plantas que a gente vai estar colocando. Dependendo do material que a gente for trabalhar, é bom amarrar, prender bem a planta no vaso. Eu vou deixar isso para cá. Já brincaram até comigo aí, por causa dessa mania de limpeza. Mas é importante, gente. É importante que vocês peguem o hábito de manter o local sempre organizado, tá? Bom, vou mostrar para vocês agora o traço. Na verdade, é um conjunto só, praticamente, né? Então, aqui, agora, com a ajuda dessa ferramenta, do rastelinho, nós vamos estar sempre puxando de dentro para fora. Tá? Vou até facilitar, para melhorar mais o meu trabalho aqui. Aqui. Vou usar a mesa giratória, porque ela vai facilitar o meu trabalho aqui também. Deixar de lado aqui, ó. O que a gente vai estar fazendo? Vai estar soltando as raízes sempre de dentro para fora. Soltando também o substrato. Pode notar que é um material que já está aqui há bastante tempo. Muita raiz. Tá? E detalhe também, viu, gente? Sempre que for trabalhar com a planta, procurem trabalhar com a planta sempre saudável. É, isso é muito importante. Não importa o tipo de material que vocês têm. Procurem trabalhar com a planta saudável. E a melhor forma de manter a planta saudável é através da adubação. Adubação, rega, um local bem arejado para que a planta possa respirar, para não ter problemas de fungos, bactérias, ou até mesmo de alguns insetos. Isso é muito importante, tá? Tem gente que a ansiedade, por exemplo, do iniciante é muito grande. Muitas vezes ele adquire uma planta hoje, até num garden. Não tem nada contra os garden. Mas os garden estão ali para venda, né? Então é importante que vocês, quando forem comprar, adquirir uma planta, assim, num garden, ou qualquer outro local. Até mesmo num evento, numa exposição de bonsai, se vocês não conhecem o produtor, o ideal é que vocês não mexam nessa planta durante um ano. Esperem um pouco. O máximo que vocês podem estar fazendo é uma limpeza, uma poda de, vamos colocar assim, uma poda de limpeza. Evitem estar fazendo o trabalho de replantio assim que adquirem uma planta. É importante que vocês, primeiro, conheçam toda a planta, conheçam bem a planta, né? Antes de fazer qualquer tipo de trabalho com ela. O ideal é que vocês fiquem com ela, pelo menos, até fechar um ciclo. Primavera, verão, outono e inverno, dependendo da época que vocês adquirirem esse material. E muitas vezes é comum a pessoa adquirir uma planta, ou pela internet, ou viveiro, ou qualquer outra situação. E ele logo em seguida, ele vê. Em própria primavera, é hora de fazer replantio. Mas a gente só faz o replantio se a planta realmente estiver saudável. Não adianta eu adquirir uma planta, seja lá de onde for, né? Hoje, né? Aí eu já vi na internet que é hora de fazer o replantio. Mas sua planta ainda não fechou um ciclo com você. Então o risco de você perder essa planta é muito grande. Porque muitas vezes essa planta, esse material, ele pode ter vindo de um produtor de outra região. A planta, primeiro, precisa se adaptar ao clima, à região onde você está. Entendeu? Ela primeiro precisa se adaptar. Porque, de repente, ela vem de um clima mais frio, ou de um clima mais quente. Aí você já vai fazer logo em seguida um replantio. Ela ainda nem se adaptou à região onde está. E já está entrando num trabalho mais agressivo, né? Que é o trabalho de poda de raízes, é uma coisa assim, vamos colocar assim, é uma coisa muito importante e minuciosa. Porque eu nunca vou fazer uma poda de raízes se eu não tiver certeza que aquela planta vai aguentar. Então, é muito atento para eu prestar bastante atenção nesse detalhe aí. Principalmente o pessoal que foi iniciante, que está iniciando na Arca agora. Agora, toma cuidado. Nem sempre o que a gente ouve na internet pode ser aplicado ao mesmo instante na planta. Época de fazer replantio, sim. Mas de que forma que a gente vai fazer o replantio? Primeira coisa é avaliar a situação geral da planta. Como que foi feita a adubação nessa planta? Como que ela está? Ela já se adaptou ao nosso clima? Entendeu? Tudo isso a gente tem que levar em conta. Qual o tipo de substrato que você vai usar para aquela planta? Como que é a sua rotina de rega? Quais são os cuidados que você vai ter que tomar após esse replantio? Tudo isso tem que ser levado em conta. Porque não adianta eu adquirir uma planta hoje e eu vi que, ah, de primavera se faz o replantio. Sim, se faz o replantio. Desde que a planta já esteja com você durante, no mínimo, pelo menos um ano. Tá? E se você fizer o replantio assim que você adquire a planta, o risco de você perder ela é muito grande. Procure estudar, conhecer melhor a planta, o material que você adquiriu, mas não tem esse problema. Eu tenho visto aqui comigo, com alguns colegas da rede social, até mesmo colegas que vêm me visitar aqui, que é iniciante. O pessoal fica muito perdido, né? Ah, mas eu ouvi dizer que tem que ser feito replantio agora na primavera. Sim, mas desde que a planta já esteja com você pelo menos, no mínimo, um ano. Aí sim, eu posso estar fazendo esse replantio. E eu tenho que também saber avaliar a saúde geral da planta. Porque senão também não vai adiantar nada. Tá? Então é importante isso, tá? Bom, eu soltei um pouco do substrato na parte lateral. Eu vou soltar um pouco também na parte de baixo. Tá? Sempre aquele detalhe também, né? Mesmo após o replantio, existem alguns cuidados que tem que ser tomados para a gente não correr o risco de perder a planta, né? Às vezes, você acabou de fazer o replantio, já joga a planta direto no sol. Não, vamos com cautela. A gente usa como exemplo no caso de uma cirurgia. O cara acabou de passar por uma cirurgia e logo em seguida dá uma feijoada para ele. Existem situações em que a gente acaba de fazer o replantio e a planta já tem que ir direto para o sol. Para estimular o crescimento e a brotação dela. Existem situações, sim. Mas você precisa conhecer bem o seu material. Você precisa conhecer bem o material que você está trabalhando para não fazer esse tipo de trabalho. A gente que já tem um pouco mais de experiência, a gente sabe. Olha, acabei de fazer o replantio, eu já vou colocar a planta diretamente no sol. Para estimular novas brotações, estimular o crescimento de raízes. Mas eu vou tomar alguns cuidados. Alguns não, vários cuidados, né? Um dos primeiros é conhecer o material que eu estou trabalhando. Não adianta eu pegar uma planta como essa daqui, sem conhecer nem nada, e já de cara já jogar no sol. Então, a chance de eu perder essa planta vai ser muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer o replantio. Depois que eu fizer o replantio, eu procuro fazer sempre uma aplicação de algum hormônio enraizador. Para estimular o crescimento de novas raízes. O substrato que eu trabalho também, inclusive é o substrato que eu vendo, né? Eu já preparo esse substrato com alguns, com o Thai Gold mesmo, né? E junto com o Thai Gold também, eu ainda dou uma boa rifada com aquele... Os micro-organismos eficientes. Isso vai facilitar bastante, né? O... Como disse. Vai facilitar bastante o desenvolvimento de novas raízes. E vai melhorar também o... A microfauna do... Do substrato. Então, é importante isso, tá? O substrato pronto... O substrato pronto, o substrato de boa qualidade, vai ajudar muito a recuperação da sua planta também, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. A questão de substrato... Eu comento muito com alguns colegas que vêm aqui. Existe muita polêmica, né? Com relação a substrato. Todo mundo fala, não, o meu substrato é melhor. Não, o meu é melhor. Meu, o que eu digo é o seguinte. O meu substrato é bom pra mim. Pra mim é a situação, né? Pra minha rotina de rega. Pra situação que eu tenho aqui. Então, ele é bom pra mim. Vocês vão ter que aprender a desenvolver um substrato também, que atenda a rotina de rega de vocês e a necessidade básica da planta. Isso é importante, tá? Não existe substrato perfeito. O substrato perfeito é você que vai fazer. Quem tá lá no Nordeste, lá, ou no Sul do Brasil, tem um substrato diferenciado do pessoal de São Paulo. Lá, o Sul é frio. O Nordeste é quente. A capacidade de retenção de umidade do substrato nessas regiões é muito diferente uma da outra. Então, não existe substrato perfeito. Se eu adquirir, por exemplo, uma planta lá do Nordeste, ela chegar aqui no Brasil... Se eu continuar... Opa, perdão. Se ela chegar aqui em São Paulo, eu vou ter que esperar aquela planta se adaptar. Que é onde entra o que eu acabei de falar aqui agora há pouco. Aquele período de um ano. Para fechar o ciclo. Eu vou ter que observar essa planta. Ver o tipo de substrato. Eu vou ter que pegar informação também com a pessoa que me forneceu aquele material. Eu vou ter que pegar informação para tentar fazer um substrato parecido com o que eles têm lá. Que vai atender... Que vai atender a minha rotina de rega. A necessidade básica da planta. A necessidade básica da planta. Tá? Eu só posso botar água uma vez por dia. Eu moro em casa terra e minha planta fica exposta ao sol e ao vento o dia inteiro. Mas eu só posso botar água uma vez por dia. Eu consigo fazer duas regas por dia. Então, de acordo com a rotina de rega, eu vou preparando um substrato para cada cliente. Se eu consigo fazer três regas por dia, eu vou adicionar mais caqueira. Eu vou adicionar elementos mais drenantes. Se eu não consigo fazer três regas por dia e só uma, mas as condições onde a minha planta vai ficar, é uma condição muito... Vamos colocar assim, muito vento, muito sol. Eu vou ter que adicionar alguma coisa para segurar um pouco mais a umidade. Mas o importante é que se faça uma rega diariamente. Eu vou estar preparando um pouco de substrato aqui. Na verdade, eu já tenho o meu substrato pronto para esse tipo de planta. Mas, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar adicionando um condicionador de solo para reter um pouco mais a umidade. O que eu tenho notado é que essa planta tem secado muito depressa. Ela está desenvolvendo bem, está em uma situação ótima. Então, o que eu vou estar fazendo? Esse aqui é o substrato que eu preparo aqui. Esse é um substrato básico. O que é um substrato básico? Um substrato que eu uso praticamente em todas as plantas. De mirtáceas a colíferas. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar adicionando um pouco de vermicolita junto ao substrato para ajudar a reter um pouco mais a umidade desse material. Não vou adicionar muita coisa não, está vendo? Só isso aqui é o suficiente. O que eu vou estar fazendo agora? Vou dar uma misturada. Pronto. Fiz uma mistura. Eu não vou adicionar caqueira. Esse substrato, ele já dá uma boa drenagem. Eu iria adicionar caqueira se eu pudesse fazer duas ou três regras ao dia. Eu não consigo fazer por conta da minha rotina. Então, eu não vou adicionar caqueira. Nesse substrato que eu preparo, ele já tem a caqueira, já tem areia grossa, tem pedra britada também. Casca de pinos, um pouco também das agulhas do pino heliote também que eu uso muito como matéria orgânica. Carvão. Eu uso uma série de elementos aqui que vão deixar a terra bem saudável. Sem falar que eu uso também, eu deixo esse material aqui inoculando durante um bom tempo, antes de fazer o replantio, com outro preparo que eu faço, que eu uso o taigolde como matéria-prima para isso. Que é a minha famosa bomba, né? Isso vai ajudar muito na microfauna, no desenvolvimento da microfauna. Então, esse aqui seria o substrato para eu fazer o replantio nessa caleanda. Vou colocar aqui de lado. Esse vídeo talvez seja um pouco maior, um pouco mais extenso. Mas eu quero tentar mostrar para vocês os cuidados que a gente vai ter que ter quando a gente faz o replantio de bosque. E quando a gente faz o replantio, comentando também com vocês sobre o substrato, sobre as condições quando a gente compra uma planta, que eu vejo que o pessoal ainda tem muita dificuldade com isso. Aquele pessoal que tiver muita dificuldade, dá uma olhadinha nos meus vídeos lá atrás. Lá vai ter alguma coisa explicando sobre a compra de material, sobre os cuidados básicos. Procurem seguir o meu canal, que eu estou sempre dando alguma dica. Podem perguntarem também. Eu não vou responder na hora, mas assim que tiver oportunidade, eu vou estar respondendo para vocês. Essa é a minha primeira parte do trabalho. Eu vou dar um tempo agora, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e vai ficar cansativo para vocês. Eu só vou dar um tempo. O que a gente vai fazer? Vou dar um tempo para tomar um café. E detalhe, sempre que vocês forem fazer o replantio, apesar que aqui não tenha uma incidência de luz forte nem nada, mas o ideal é que vocês protejam as raízes, para que não tenham problema com, vamos dizer assim, desidratação e ressecamento das raízes nesse período. Eu só vou tomar um café e daqui a pouquinho eu estou voltando para a gente continuar o nosso trabalho. E фак absolutо da TV? E aí E aí Pega oités Obrigado.